E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E olha só, uma notícia hoje pela manhã que pegou todos de surpresa Que é a morte do filho de 12 anos de uma da atriz Cristiane Torlone E outras tragédias que abalaram as celebridades Vem à tona hoje Então antes da gente pegar aqui mais essas informações Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Pra ficar por dentro de tudo que vem rolando na web dia a dia Eu sou Washington Lisboa e a partir de agora a gente vai falar aqui Sobre o que vem abalando o mundo dos famosos aí E muitas tragédias que abalaram as celebridades Vejam só, todos estão muito preocupados com a Glória Menezes A viúva do Tarcísio Meira Bem, o casal era muito unido e agora atriz Precisa conviver com a saudade de seu companheiro Outras celebridades também já tiveram suas vidas marcadas Por tragédias que levaram amigos e familiares Cristiane Torlone perdeu um filho de 12 anos Após um grave acidente de carro no início da década de 90 O veículo caiu de uma altura de quase 5 metros E o garoto veio a óbito A rapper Nick Minage perdeu um primo de 27 anos Nicolas Telemach tinha várias músicas de sucesso Nick acreditava que a morte do primo Foi por causa de uma confusão de identidade Já a história de Glória Pérez é uma das mais conhecidas A filha dela foi assassinada por Guilherme de Pádua E Paula Nogueira Tomás Daniela Pérez tinha apenas 22 anos quando morreu E é sempre lembrada com muito carinho pelos fãs, amigos e familiares Michael Jordan perdeu o pai de forma trágica também Pois ele foi morto durante um assalto O assassinato arrombou o veículo do pai do atleta Levou dois anéis do jogador Jordan ficou arrasado com o ocorrido Já Erasmo Carlos perdeu um filho em um acidente de moto Alexandre Pessoal tinha 40 anos Fazia muitos planos e sua morte foi um grande choque para todos O cantor precisou contar com o apoio dos amigos para superar essa dura perda Em 1994, a cunhada de Michael Jackson foi assassinada pelo namorado O sujeito estava de olho na herança da jovem Na época, a tragédia na família de Jackson ganhou grande destaque no mundo todo Mas o cantor preferiu não comentar sobre o assunto Olha aí galerinha, mais informações, mais celebridades aqui em nosso canal Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações Verifique também a nossa descrição Temos canais parceiros e links também viáveis para vocês Então, não se esqueça e acompanhe o nosso canal Sou o Washington Isboa, vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau